O que tem que falar nunca chega ao avô Oi, 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 oi Será que vou viver em vida que tem o lugar a falar Sei lá, é bem melhor nem se eu me escalar Do que me escutar Se eu venho que faço faço aqui Do que me Bartim e do que me cantar Vai saber que eu sei que vai Com um brilho e Netherlands E quando sempre na porta a luz Como eu sou meu amigo Eu já falei ele aqui e respondeu O que você fez a razão Não adianta de ter nós Mas eu não adianta querer lhe explicar Eu sou só que querer lhe ocultar Esse inimigo que tem que descurar Eu não posso nunca chegar ao fim Tudo que tem que parar o sol é virar Esperar que tudo vai terminar aqui Esperar que tudo que tem que parar e nunca chegar ao fim Esperar que eu vou viver tudo que tem que parar de falar Esperar que eu vou melhor não começar a ver, sei lá Esse inimigo que faz o chato é que eu vou viver tudo que tem que parar de falar Mas eu só vou falar que eu nunca parei Não dá pra ver que eu consegui Eu já falei ele aqui e respondeu O que você fez a razão Não adianta de ter nós Mas eu não adianta querer lhe ocultar Eu nunca posso querer lhe ocultar Esse inimigo que tem que descurar Eu não posso nunca chegar ao fim E o que você fez a razão 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 Dois corações vazios, mas correntes por transbordarem de amor, tal qual a barragem da Invernada Boa. Ambiençoavam, sonhavam em busca um do outro, esperançando um lamento seroso, mais ou menos assim. Móvido, já lá no fim, só me respondeu, de um sonho do coração, ai, eu, eu, eu. Estou sozinho, e traz o óleo do cheiro da criação. Espero uma rosa, espero sim Que venha logo pelo rio, meu jardim No fundo agora, a rua do fim do meu O ar do ar, a rua da água do amor No violão, chorava em frio Choro de morro, do choro do coração O ar do ar, a rua da água do amor Porque sozinho, entrego o outro Choro da água do céu No violão, chorava em frio Choro de morro, do choro do coração O ar do ar, a rua da água do céu Porque sozinho, entrego o outro Choro da água do céu Eu quero o nosso peço Que venha logo pra voar no céu O ar do ar, a rua da água do céu O ar do ar, a rua da água do amor No violão, chorava em frio Choro de morro, do choro do coração O ar do ar, a rua da água do amor O ar do ar, a rua da água do amor No violão, chorava em frio O ar do ar, a rua da água do amor No violão, chorava em frio O ar do ar, a rua da água do amor No violão, chorava em frio O ar do ar, a rua da água do amor O ar do ar, a rua da água do amor O ar do ar, a rua da água do amor O ar do ar, a rua da água do amor O ar do ar, a rua da água do amor O ar do ar, a rua da água do amor O ar do ar, a rua da água do amor Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E é altamente E aí E aí E aí E aí E aí E eu quero que vocês vejam se a gente se encerrar o primeiro bloco com a música, não sei se você vai tocar depois, eu adoro uma música, pode ser agora? Vamos lá! Então vamos preparar aqui, o momento que tá fechado que vai tocar, a gente vai dar a lagoa, a gente volta já com a música que vai tocar, ai! A gente volta já com a música, a gente vai dar a lagoa, a gente vai dar a lagoa, a gente vai dar a lagoa, a gente vai preparar aqui rápido! Quando eu ajudei os fatos por gente a gente ceionada, eu vou encarar o primeiro bloco com a música, não sei se você vai tocar不好意思, é claro, E de amor a gente cura, eu não sou cura Pois eu te garanto, não gosto de vencer Com a insuficiência, muito pelo contrário Paciência eu tenho, não tenta sorrir A hora tem um pouco de amor E eu não quero, eu não sou meia pra ficar Eu não quero, mas eu me dou Não vou inteirar, eu tô meia pra ficar Eu não quero, mas eu te amo Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Porque eu te amo, eu não quero A hora tem um pouco de amor E de amor a gente cura, eu não sou cura Pois eu te garanto, não gosto de vencer Com a insuficiência, muito pelo contrário Eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero Eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero Eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero Eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero Eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero Eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero Eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero É isso aí do canal de Volta Já, o programa de Fala Laguna, aqui nessa tarde, no sábado, hoje, em Volta Já, um toque lá com o som, tudo errado e crudo, o pessoal também que participou do Sarai, do canal de Volta Já. Acende o sol, vou te levar, hoje o dia já é mais bonito, o amor encheu este lugar, minha sereia, ele enfeitiçou o meu coração, aquele abraço, me trouxe você outra vez, vem me dar mais um beijinho, quero te dar. Meus desejos Assim o sol, vou te levar, hoje o dia já é mais bonito, o amor encheu este lugar, minha sereia, ele enfeitiçou o meu coração, aquele abraço, me trouxe você outra vez, Vem me dar mais um beijinho, quero te dar. Meus desejos Meus desejos Vem me dar, vem me dar, mais um beijinho, mais um beijinho, quero te dar. Meus desejos Meus desejos Meus desejos Meus desejos Quero te dar, mais um beijinho, mais um beijinho, mais um beijinho, quero te dar. Meus desejos 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 Eu era um pouco meio perdido, sem carro, sem casa, sem amigo Eu era um pouco meio andante, mas tudo parecia tão distante Eu era um pouco meio perdido, sem carro, sem casa, sem amigo Eu era um pouco meio andante, mas tudo parecia tão distante Viajei pelo país inteiro, mas sem ninguém me impediria Entrada carona que eu pedia, o violão batia uma vez no chão Cantei na boléia do caminhão, pedindo a ver se me ajudasse Que não houvesse um impasse, até chegar no bar mais próximo Eu era um pouco meio perdido, sem carro, sem casa, sem amigo Eu era um pouco meio andante, mas tudo parecia tão distante Eu era um pouco meio perdido, sem carro, sem casa, sem amigo Eu era um pouco meio andante, mas tudo parecia tão distante E em estradas tão desertas, voares era a minha canção Apesar de tudo minha sorinão, inspirava nova melodia Fugia cantar para uma multidão, me acompanhava uma orquestra Eu era um pouco meio perdido, sem casa, sem casa, sem casa, sem amigo Eu era um pouco meio andante, mas tudo parecia tão distante Eu era um pouco meio perdido, sem carro, sem casa, sem amigo Eu era um pouco meio andante, mas tudo parecia tão distante Nos palcos eu chorava a mesma dor, mas lá ninguém correspondia Embora a minha alegria era fazer emoções de amor em vão Revolta não me pertencia, um dia vem após, um dia vem após, outro meu irmão Quanto mais jurado de um sapato, mais honrada é a minha profissão Eu era um pouco meio perdido, sem carro, sem casa, sem amigo Eu era um pouco meio andante, mas tudo parecia tão distante Eu era um pouco meio perdido, sem casa, sem casa, sem amigo Eu era um pouco meio andante, mas tudo parecia tão distante Então se foi a juventude, a velha vida se deixou levar Os sonhos eram tão distantes, eu já não tinha força pra cantar Eu fui dormindo pelas praças, até encontrar um emprego formal Meu violão ficou sem graça, a multidão eu me tornei igual Não há nada melhor que se apaixonar por si só E ver no espelho alguém, sorri pra você também Não há nada melhor que se apaixonar por si só E ver no espelho alguém, sorri pra você também Não que eu não sinta dor, sorri pra você também E o juí do rancor, o dia é bem melhor Sem pensar demais no pior E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Não há nada melhor que se apaixonar por si só E vermos melhor que se apaixonar por si só E vermos melhor que se apaixonar por si só E vermos melhor que se apaixonar por si só E vermos melhor que se apaixonar por si só E vermos melhor que se apaixonar por si só E vermos melhor que se apaixonar por si só Música 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 Esse é o programa Identidade Alagona aqui de volta Música 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 chega pra cantar, a gente vai viajando pra outros cantos é, mas aí o repertório também, né pra quem acompanhar o show e de repente ouvir alguns aqui, vai ver que a qualidade já começou essa primeira aí é, falar um pouco dessa parceria também que a primeira música que a gente tocou aqui foi será que ela vai lembrar de mim, né e aí, foi com o Rodrigo que também já esteve por aqui então então eu escrevo poesia, na verdade é mais como eu escrevo poesia principalmente eu tenho compostos mas eu tinha um monte de poesia aquela dor de cotovelo e aí a gente era incrível, todo lugar que eu ia o Rodrigo tava lá, toda vez que eu ia chamar o Rodrigo tava lá aí nesse... tava chamando, né só parceria aí mas é que Maceió não é gigante aí nesse... nesses encontros da vida meu pai disse ó, Renato escreve manda pra mim eu mandei pra ele ser meio... demorei que só parceria aí aí ele recebeu, assim que ele recebeu, ele fez a música lá e a coisa saiu quase nova e esse outro lado, que agora como telespectadora que você tava lá no show do Rodrigo, né, que ele cantou, esse grande projeto do Sesc agora que voltou todos os sábados, né, pelo menos não sei se esse ano vai manter, mas ano passado pelo menos no final era o Sesc musical ou alguma coisa desse eu esqueci o nome também ele disse que era todo sábado, assim, quase a live com o Beryl tocou por lá também foi o que é o Annalise a rapaziada tocou por lá e o Rodrigo Avelino tocou lá muito bem, né, com esse dedocinho que não merece estamos correndo aqui pra ver o show lá e encontramos Renatinha ali longe mas encontramos, ela tava lá vibrando a emoção também de poder ver, né, um amigo hoje o Rodrigo é muito pequeno é uma das maiores compreensões maravilhosas aqui do Annalise e as músicas são absurdas são absurdas, muito lindas e eu sou muito feliz por ter uma música com ela, assim o... o... o chão tá combinado a gente tá no velho nosso palco, né com a banda pontaiana, com a banda do palco e o Annalise assim, né, ele assim, né a gente só tá ansia de aguardar eu aguardo e tosendo do caminhão eu vi a hora dele chamar você pra subir lá no palco pra cantar, ou tocar você toca algum instrumento? eu toco um pouquinho de violão um pouquinho, né já dizendo que eu não vou dormir, né vou dormir aqui nosso companheiro pra subir esse papel, né e tocar o violão Roberto Carlos acaba de adentrar aqui no assistente rapaz, o cara é professor é isso aí, então você toca um pouquinho de violão, né um pouquinho um pouquinho fazer aqui uma pergunta do pessoal que tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook, né fizeram perguntinha pra Renata o que é que ela acha a respeito desses concursos aí The Voice se você acha bacana essa parte já pensou um dia no seu negócio tem um ator da Lagoa Rádio, não foi isso? foi, não é essa é uma pergunta bem delicada mas, se eu for eu já fui pra Adelos quando eu fui eu tenho 15 anos na época eu fui até a fase que aparece um pouco de violão porque eu tenho outras fases antes dessa forma e... aqui a filmada eu não quero muito nada eu não passei assim a gente o artista se submete a algumas coisas que não são tão interessantes, né mas ninguém pode negar que a divulgação que é eu acho que é muito importante pra quem se mantém e é uma canção maior toda essa parte é muito interessante é isso aí então vamos imaginar agora que que a Renatinha foi pro Doverz e vamos tocar uma música aí, né que é que você preparou ali? o que é que você acha que era bom tocar agora? como eu acho que estava? vamos lá mais uma vez Renatinha fechou tudo identidade Renatinha, olha a intimidade Renata fechou tudo identidade Renata fechou tudo identidade você vai com nós você vai com nós e só vai passar a força de amor pois é que te ofereço o coração e você se esqueça de nada você vai com nós você vai com nós você vai com nós vender o prato e você vai com esse para afrontar em mim o seu amor de fato você vai com nós Mas é que eu te ofereço, eu quero aqui E você fica despedindo Você vai comer O poder do que eu sou Não comece para voltar em mim Você não tá vendo que é tudo aprendido Todo ferido, você tá avançando Você não tá preso, vivo de ano cumprido Tanto fluido, tanto voando Você não anda, tem água na pereza Vê tanta beleza, abro o coração A água diz pra colher na mesa Mas me soube com certeza É como não A água diz pra colher E mesmo é mais gostoso Mas é que eu estou fazendo Eu posso w Eu soube 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 O que você vai comendo a sua vida, seu medo e trato, meu coração, 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 meu coração. O que você vai comendo a sua vida, seu medo e trato, meu coração, 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 É isso aí, programa de idade da Galagora volta, já vamos a um bloco de apoio cultural, em seguida a gente volta com muita música. A voz é firme, apoio cultural. E Star Modas, completo sortimento de confecções para adultos e crianças. Rua do Comércio, número 367 Centro, Fone 3221 0424, Dada Modas. Avenida Moreira Lima, número 369 Centro, também com completo sortimento de confecções para adultos e crianças. Fone 3226 6240, Dada Modas Fashion. Venha conferir o completo sortimento de confecções para adultos e crianças. Melhores preços da praça, Rua Boa Vista, número 123 Centro, Fone 333603 27. Star Modas, Dada Modas e Dada Modas Fashion. Unifarma Drogaria, aplicação de injeção, nebulização, verificação de pressão, teste de glicose, medicamentos com disque entrega grátis. Pelos fones 3375 8500 e 9101 1880. Unifarma Drogaria, Rua Vereador Jorge Almena, 185 Xanda Jaqueira e filial Feirinha do Tabuleiro. A equipe do Dr. Francisco da Unifarma deseja aos clientes e amigos boas festas e um 2014 cheio de paz, saúde e prosperidades. Unifarma Drogaria. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem cansar. Festas, confraternizações, qualquer tipo de evento. Contrato Churrasquinho do Bigode, o melhor churrasquinho da cidade. Fones 9956-6462 e 8741-0003. Realizamos eventos na capital e no interior. Contratando Churrasquinho do Bigode, ele empresta a churrasqueira e o carvão é de graça. Fones 9956-6462 e 8841-0003. Churrasquinho do Bigode. E o amor. 87,9. A voz é sim. Olha que novidade gostosa pra sua hora do lanche. Agora o Pastel Mania tem pastel chinês por R$ 1,75. Todos os dias, das 15 às 23 horas. Carne do sol, catupiry, camarão, quatro queijos e uma delícia. Só o Pastel Mania pra fazer pastel chinês por R$ 1,75. Aproveite a hora do lanche e vai experimentar. On Ligue 3034-2481. Pastel Mania. Pastel Mania. Supermercado do preço. Temos açougue, carnes, fresquinhas, padaria, alimentos, bebidas, perfumaria, frutas e verduras, água mineral, varigás, sorvete em pote, gelo em espama e cilindro. Aceitamos todos os cartões. Supermercado e preço. Ladeira Professor Benito Silva. Número 103. Em Bebedouro. A voz é firme. Atenção senhoras donas de casa. Proprietários de mercadinhos e mercearias. Façam uma visita à distribuidora de alimentos Santa Helena. Situada a rua Serio de Castro 172, bairro Levada. Telefones 3221-5805 e 3221-8531. Lá você vai encontrar cereais, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, bebidas e muito mais. Aceitamos os cartões Visa e Master. Distribuidora de alimentos Santa Helena. A melhor opção em comprar mais barato. Organização Dow e Rosa. Oitenta e sete. Não fique aí parar vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Apoio a voz é firme. Sem querer uma vez fugiu de casa Quis saber o que o mundo tinha pra dizer Foi difícil acordar e não saber aonde estava Mas havia tanta coisa pra ela conhecer E seguiu o seu caminho na direção do nada E ligou pras amigas pra se divertir Saiu pra balada, bebeu rumo e até fumou na escada Mas o preço que se paga não dá pra sorrir Faça o que quiser, mas saiba viver Seja melhor, seja melhor, melhor pra dormir Mas vem sempre a luz no fim da estrada E não feche os olhos no fim da noite E não feche os olhos pra não pôr dever Não é preciso saber demais e sim saber a hora exata Seja melhor, seja melhor, seja melhor, seja melhor E que tudo tenha um tempo de acontecer Faça o que quiser, mas saiba viver Seja melhor, seja melhor, seja melhor, seja melhor Faça o que quiser, mas saiba viver Seja melhor, melhor pra viver Mas vem sempre a luz no fim da estrada E não feche os olhos no fim da noite E não feche os olhos pra não pôr dever E não feche os olhos pra não pôr dever Não é preciso saber demais e sim saber a hora exata E que tudo tenha um tempo de acontecer Faça o que quiser, mas saiba viver Seja melhor, seja melhor Seja melhor Faça o que quiser, mas saiba viver Seja melhor Seja melhor, melhor pra viver Na 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 na, na 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 Então aumenta o valor, minha querida Que acelera, direto no lugar onde tenha menos guerra Menos ódio e mais amor Onde eles não temem jogar toda essa merda no ventilador Tive de maus lençóis e maus lençóis Percebi que há menos estrelas e mais faróis E muitos se perguntaram Estamos só e se eu vier na multidão Somos nós Não deteste, quer ganhar em peste Cria da oeste, o coração nordeste E a cada dia o jogo mais sujo, entendeu? E a cada dia o povo mais sujo Nessas réguas de dor, muita saudade Tive o desejo, menos bala e o vinho bem suave Menos corpos, ao chão da cidade Menos guerra e o amor de verdade E as tuas se fecharam, me lembraram Mão saudável, tanto e nem escutaram E a cada dia o jogo mais sujo, entendeu? E a cada dia o povo mais sujo E as tuas se fecharam, me lembraram Mão saudável, tanto e nem escutaram E a cada dia o jogo mais sujo E a cada dia o povo mais sujo No tom do cléu, que uma paixão cretina Que fim de tarde, bom vim, rola e perifa Cadê o valor, nego? O cheiro de flor, fogo Amor e vida, a grana e o amor Na pista a milhão Tô vindo a curva, de um lado a outro Viatura e o jogo a luta Na mão errada, farolinha reta Papel cantava, muita conta e meta Vi uma tempestade, pararam, fotografaram A história nem contaram Filma, deu quente, batia o quique Aumenta o volume, estouro o limite Uma mão na guia e uma leve bebida No peito, o cheiro da neve A corrente, a imagem da gente Incrível, tudo mudou de repente Filme E as que você fecharam, me lembraram Almoçaram, todo nem escutaram A cada dia o jogo mais sujo E a cada dia o povo mais sujo E as que você fecharam, me lembraram Almoçaram, todo nem escutaram E a cada dia o jogo mais sujo E a cada dia o povo mais sujo E eu sei a tentação de me ferrar o sim Tu pode ver com a porra dos nu Lembrar teu vivo o estágio de reflexão E aproveitar cada segundo da pulsação E mesmo isso vai acontecer Não lembraram o nosso horário Tanto não escutaram Não escutaram E eu sou, você pensaram Me lembraram o nosso horário Tanto nem escutaram 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 Na primeira vez que a gente se ouviu Nunca senti tanto calor Parei pra pensar, mas eu não quis acreditar Nunca senti algo tão bom assim Sei de te olhar, preciso me aproximar Me perguntar se ela vai me aceitar Queria saber o que senti quando me vê Se olha pra mim, fácil de me distrair É tão fácil Eu me transformei nessa canção De só poder trazer você Pra dentro do meu coração E nunca mais sair E deseja com emoção Quanto no teu coração E te fazer feliz Te fazer feliz Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz Tudo que eu sempre quis Seus olhos quando cruzam os meus Eu não sei se percebeu a magia entre você e eu Não sei se percebeu ou não quis acreditar Como é possível com apenas um olhar No coração ninguém manda ou desmanda Só tem que aceitar Tudo que irá mandar Só tem que aceitar Só tem que aceitar E vem se entregar E vem me entregar No seu coração É tão fácil É tão fácil Eu me transformei nessa canção De só poder trazer você Pra dentro do meu coração E nunca mais sair E deseja com emoção Eu também quero um lugar Guardado no teu coração E te fazer feliz Me transformei nessa canção De só poder trazer você Pra dentro do meu coração E nunca mais sair E deseja com emoção Eu também quero um lugar Só me guardado no teu coração E te fazer feliz E fazer feliz Tudo o que eu sempre quis Te fazer feliz Tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu sempre quis Música É só as 5 horas e 28 minutos, o programa é a identidade, está de volta aqui e vou falar pra você rapidinho essas músicas que contusaram nesse bloco, né? O reggae da Dama Rudes com a música Tudo o que eu sempre quis, lembrando aí que se você acessar o blog.alagona.com.br, você vai descobrir que a Dama Rudes vai tocar amanhã no francês, junto com o Samba Baladeira e o DJ lá, que agora eu esqueci o nome, né? Mas também tocou aqui Lado Oeste com o último volume e abrindo Alambastos na direção do nada, Alambastos vai tocar hoje no projeto Maceió Verão e Valins. Alambastos e qual é o outro? Luiz Ponto, é isso aí. É o fórum prêmio, né? Se você quiser calar lá hoje na Ponta Verde, Maceió Verão, um baita projeto que começou ontem, tem Cidade Negra já. Semana passada foi um pequeno cavadão, muito, muito bom show também. Isso aliado a vários locais, né? Dos locais que estão se apresentando, é uma vasta programação. Estamos aqui ansiosíssimos por Doutor Charada, que vai tocar no Dia do Menino, é dia 15, né? De fevereiro. Dia 15 de fevereiro vai ser um baita show, somos muito fãs do Doutor Charada, mas e de diversos músicos que estão se apresentando aí, né? Hã? Vai ter problema nesse dia. É, muito problema, vai ter problema nesse dia, mas vai ser por uma boa causa, né? Quem sabe a gente vai estar lá fazendo a cobertura ao vivo, não sei como, né? A gente estica o fio daqui até a Ponta Verde e faz um programa ao vivo. Mas é isso aí, o programa Doutor Laguna, você acessa o www.identidadalaguna.com.br e tem algumas dicas de agenda cultural para você ficar antenado. Hoje também tem Davi Faramay, tem Guilherme, Igui Bonan Rocha, né? Tem várias coisas na cidade, mas tem barba de gato na Avenida Amélia Rosa lá na Jatiunca, na Cuscuzeira Café. É o projeto domínio cultural lá da Cuscuzeira. Cuscuzeirinha, Cuscuzeira, Cuscuzeirinha. É alguma coisa nesse dia. Cuscuzeira Café, Cuscuzeirinha Café, na Avenida Amélia Rosa, no finalzinho da Jatiunca. Vai ter barba de gato com muito jazz, muito blues. É o projeto domínio cultural da Cuscuzeirinha Café. Muito bacana esse projeto, mas eu estou entendendo muitas coisas de você, Renatinho. Vai lá hoje, eu vou... Eu espero que eu tenha bacana falar aqui com a Renatinha agora sobre mais ou menos repórter por um dia, porque a Renatinha esteve com um grande mundo aí, ela falou recentemente, né? Tinha até foto no Facebook. Dijavão, eu queria que você contasse para ela um pouquinho. Isso foi rápido, mas como foi, né? Foi rápido, Dijavão. Foi, foi louco, eu estava com a Renatinha de Margarão. Um pouquinho, assim? Aí, ele teve que ir embora correndo e eu ia ligar para o meu pai me buscar. Quando eu estava saindo, eu encontrei o anjo que me ligou. Ele, você vai embora agora? Eu vou, vou ligar para o meu pai. Ele, não, fica aqui, fica aqui que a gente vai ver o Dijavão. E eu, como assim, como assim? Aí, a gente foi. Aí, ele conhece a Regina, que é a sobrinha do Dijavão. E a gente entrou na canhá, na parte da mesa. Só que a escada para subir para o palco estava fechada. A gente teve que escalar, que é o negócio de luz. Escalar? É, eu tirei, eu estava de salto, tirei o salto, Calou o negócio de luz para subir no palco e aí a gente entrou. O Dijavão merece. Escalava, pôs de jump, a aroca. Leva toque, pôr, Dijavão merece tudo. E aí, ele foi atendido com a galera do Midiente Boa. Como é o bicho? O Midiente Boa, ele foi super gentil. Eu amei. Eu estava sendo amel. Estava lotada do Dijavão. Eu não sei o fã, o fã, o fã. Então, eu vou entrar uma namorna na futura artista aqui. Vai se apresentar também. É, foi muito legal. E falar também desses movimentos aí que estão rolando, a gente falou do Marcelo Varão, falou do Djavan, queria que você, né, com uma opinião jovem, acho que você é a pessoa mais jovem aqui da existência da... Como você vê isso, né, porque se você teve essa percepção, como você falou, você começou a tocar desde os 15, né, assim, né, se apresentando, 15 anos para dizer, 2 anos e meio, você já percebeu alguma coisa diferente, que coisas estão acontecendo por aqui, ou... Sim, é... tipo, como eu era muito criança ainda, aí eu não acompanhava muito bem, eu já me ligava, por exemplo, para a gente, eu não peguei tantos trabalhos e tal... É no SESC, né? Mas, há alguns tempos pra cá, a gente vê que tá todo mundo se mobilizando, querendo tocar, participar, o governo agora tá se ativando bastante, a realização de eventos como o Sarau, que é muito importante pra nós todos os nossos trabalhos, se continuar assim, a gente tá indo pra isso. Foi muito bom e espero que a Alagoas tenha uma cena muito forte de cultura, seja coco de roda, seja gel, a gente bota pocando e tem que mostrar isso e não tem que prestigiar nada. Renatinha lembrou agora uma coisa interessante, Fogueiros, amanhã vai ter mais uma edição do Gira Fogueiros, dia 19 e dia 26 são os últimos dias, é Fogueiro e Marro da Ponta Verde, gente, vamos lá comparecer, quem me conhece, vem me conhecer e vem dançar um bocadinho, né? Roberto Carlos, que é o pai do Renatinha, voltou aqui dos estúdios. Ele, como a gente falou, vai ser da pola aqui, a Renatinha, né, na sua empreitada da música. E, cara, o cara se chama Roberto Carlos, o cara, não tem como ele me falar. Por favor, Deus do céu, você não tá aparecendo na imagem da HD, mas assim sua voz vai ficar registrada. Por favor, Deus do céu, boa tarde, um bom dia aí pro pessoal do Ardara. Boa tarde a todos os ouvintes, são muitas emoções nesse estúdio. Não tinha como conversar com a outra. Pô, eu queria que você falasse bem rapidinho assim, para não abusar muito dessa pessoa, esse apoio que você tá dando, que é uma coisa ímpar, né? Eu acho que aconselhar estudos, incentivar a sua menina, que você ainda deve ver a Renatinha, como a gente conhece como uma cantora no palco, ela não destruiu tudo, mas você ainda é sua filha, e como é isso pra você, cara? Ah, rapaz, em casa dá muito trabalho, né? A artista em casa dá muito trabalho, é. Mas a gente vê o talento, né, percebi logo cedo o talento dela e realmente tirei, assim, a parte da minha, dos meus afazeres do dia a dia pra prestigiar e pra tentar apoiá-la, né? E aí a gente vem já uns quatro anos, cinco anos, com esse apoio. E aí nós estamos vendo que ela tá se desenvolvendo, né? Eu acho que no cenário alagoano, principalmente das novas artistas aí, ela tá muito bem. Ela tá muito bem, tá sendo reconhecida pelo próprio pessoal do meio, né? Pô, é verdade. E tá compondo, né? Ela não só interpreta a música de outros artistas, mas compõe, tá começando a compor. E eu acho que ela vai ter um grande futuro aí. Você tem gabarito pra dizer, pô, a gente soube aqui, alguém contou que você é compositor também, né? Roberto, é verdade isso? De vez em quando faz suas mãos, né? Canta, né? E além do mais, é professor do Cefete, cara. A gente tem uma história aqui que, pra quem conhece a identidade, somos todos vindo do Cefete, né? E a gente tem uma relação muito forte com o Escológico, principalmente porque muitos artistas que passaram por aqui são alunos do Cefete. É uma aliguação que a gente faz com música Cefete e não tem como fugir, eu acho, né? Roberto Carlos. Exatamente, exatamente. O Cefete, ele já deu bons frutos nessa parte artística e continua a dar, né? Porque a instituição pública, hoje a escola pública no estado de Alagoas, tem mais prestígio e qualidade. E muita gente competente que passa no vestibular, hoje ligada ao Enem, né? São pessoas que têm uma veia artística muito forte. E lá dentro o pessoal também tem o ponto de cultura, né? Às vezes o pessoal forma grupos e bandas. Então, é o Cefete sempre, o Cefete que hoje é IFAO, né? É IFAO, vamos lembrar dentro. Pra mim, nossos corações já são sempre Cefete. Escola técnica, Cefete, hoje é IFAO, Instituto Federal de Alagoas. Então, lá tem sempre, saem sempre boas cabeças nessa área artística. É, porém, de fato. É, porém, de fato. Sempre se apresenta nesses projetos que se fontam e tudo mais, é muito interessante. Fazer uma pergunta, Renata, se já se imagina um blog cantando com seu pai ou alguma coisa bem, né? Você já jogou uma vez pra ver se ele já aceita? A gente tem os fãs, né? Vamos voltar aqui, não tem a ver se tá lá. Renata Peixoto e Roberto Carlos. Falar em rolar, vamos tocar mais um então, pra gente encerrar esse blog com o Mal do Brilhante, né? Com a presença aqui do Roberto Carlos, Renata Peixoto, Diego Marcel, Nureu Ventura, Itson Pitta, Gabriel, nosso brother aqui do Vianão, que, por falar nisso, cara, você toca muito, viu, meu? Você tem que, você vai tá lá ver o 5, não é eu? Obrigado, obrigado. Você vai tá lá ver o 5 com a Renata no rex aí, mantem a companhia da Renata lá no rex, vai ser a própria de resposta. Vamos fazer com a gente, parceiro. Uma musiquinha. Por favor. Por favor. Então, vamos lá ver o que agora? Então, vamos aqui. Volta já. Então, vamos aqui. Volta já. Vamos lá ver. Música 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 Música